Galera palmeirense, o canal Cantinho da Fátima é o novo parceiro do canal Verdão Campeão. O link do canal está no primeiro comentário fixado, vá lá e se inscreva, eu recomendo demais esse canal. Você que é dona de casa, você que pensa em morar sozinho, você que quer ajudar a sua esposa, você que quer ser um bom cozinheiro, eu recomendo demais o canal Cantinho da Fátima. Lá você vai aprender tudo isso, então se inscreva agora neste canal, novo parceiro do canal Verdão Campeão, Cantinho da Fátima. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa o seu like, deixa a sua opinião que é muito importante, ajuda muito aqui no divulgamento aqui dos vídeos do canal Verdão Campeão. Então, coloca aí qualquer coisa nos comentários que já ajuda muito o seu amigo Jean aqui do canal Verdão Campeão. Meus amigos palmeirense e vire apoiador do canal nesta segunda-feira. O amigo aí da Cife Ferreira de Oliveira apoiou com dez reais e terá um nome na lista. As outras três pessoas que apoiaram ontem no domingão, eu falei ontem no pós-jogo. Então, muito obrigado, meus amigos palmeirense. Então, com dez reais você terá um nome na lista. Com vinte reais você terá três nomes na lista. E com cinquenta reais você terá sete nomes na lista, torcedor palmeirense. Então, você ajuda o canal Verdão Campeão. E ainda pode ganhar uma camisa oficial. O sorteio está chegando. Vai ser semana que vem, essa terça, a outra, meus amigos palmeirense. Então, não perca essa grande oportunidade. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão. Junto com o canal Verdão Campeão Reac. Então, se inscreva lá também no canal Verdão Campeão Reac. Todos os dias, dois vídeos lá no canal Verdão Campeão Reac. E dois vídeos aqui no canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos falar aí de algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras. Que empatou ontem dentro da nossa casa. Num jogo fraquinho, fraquinho entre Palmeiras e Flamengo. 0x0, as duas equipes estavam com medo de jogar. As duas equipes estavam com medo de perder. As duas equipes não jogaram nada, meus amigos palmeirense. E a gente esperava uma postura do Palmeiras mais agressiva. Após perder aí para o Internacional no meio da semana. E a gente esperava que o Palmeiras poderia vencer. quebrar esse tabu que o Palmeiras, desde que colocou a grama sintética, ainda não ganhou no Flamengo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus. E a chance era ontem. A chance de ganhar esse jogo era ontem, meus amigos palmeirense. Então, olhe bem. Eu vou trazer aqui uma pergunta. Algumas perguntas aqui para o torcedor palmeirense. E a primeira é, meus amigos palmeirense. Na atual fase da defesa do Palmeiras, Luan é o melhor zagueiro atuando pelo Palmeiras. Coloque sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Murilo não jogou bem. Gustavo Gomes está numa fase horrível. Não é aquele xerifão. A gente gosta pra caramba dele. É nosso ídolo, nosso capitão. Mas está mal. Está jogando mal, meus amigos palmeirense. Então, na atual fase, Luan é o melhor zagueiro atual pelo Palmeiras. Rapaz, que fase é essa? Quando é que a gente iria fazer uma pergunta dessa? O Luan, sendo o nosso melhor zagueiro, ele fez uma partida ótima ontem. Não comprometeu em nada, meus amigos palmeirense. Quem falhou, quem deu uma de Luan ontem foi o Gustavo Gomes. Pelo amor de Deus, galera palmeirense. Eu não estou aqui criticando que o Gomes não presta mais, que o Gomes já era. Estou dizendo a fase atual do Gustavo Gomes, que é fraca. Não está jogando o seu futebol que a gente é acostumado, meus amigos palmeirense. Então, responda aí essa pergunta. Luan é o melhor zagueiro atuando pelo Palmeiras. Coloca aqui nos comentários, meus amigos palmeirense. E muitos torcedores também nas redes sociais aí, falando que tem três jogadores que não era mais para ficar no elenco. E eu quero saber de vocês também. O Rony, o Marco Rocha e o Gabriel Menino. Muitos torcedores pedindo para os três sumir do nosso grandioso Palmeiras. E aí, você concorda? Rony, Marco Rocha e Gabriel Menino, ou só Marco Rocha e Gabriel Menino, ou o Rony só? Coloca aqui a sua opinião. Essas perguntas que eu deixo para vocês, meus amigos palmeirense. Agora vamos para a notícia bombástica aí do jornalista aí, meus amigos palmeirense. Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica. Olha o que ele falou para o Abel Ferreira. Abel exagera na resposta sobre a condição do Veiga. Para quem não sabe, o Veiga e o Abel Ferreira colocou a culpa nele. Diz que a culpa do Rafael Veiga não está jogando bem. A culpa é do Abel, porque não tem o substituto à altura do Veiga. O Veiga era para ter um descanso. Não era para ter jogado contra o Vitória. O Veiga jogou, está cansado, que é por isso que ele está jogando mal. Você concorda com isso, meus amigos palmeirense? Então, o Veiga está cansado desde o começo do ano? Desde que o Veiga foi para a seleção brasileira, ele voltou com cansaço, que ainda não deu para recuperar, meus amigos palmeirense. Eu não concordo em nada com essa frase aí do Abel Ferreira. Ele quis aí proteger o jogador. Não está jogando nada, meus amigos palmeirense. Essa é a verdade. Então, vamos lá o que ele falou. O Leandro Bodoakian. Abel exagera na resposta sobre a condição do Veiga. Esticou a corda, porque não tem outro. Porque não tem outro? Pode não ter com a mesma qualidade, mas ele mesmo cansou de elogiar o seu grupo. E não tem também, porque quase ninguém tem uma sequência. Luiz Guilherme entrou bem nessa função contra o San Lorenzo. E o que aconteceu com o jogador? Sumiu. Futebol de hoje não permite que o jogador entre em campo 50%. Além disso, passa o claro recado que não confia em ninguém do banco de reserva. Isso me parece excesso de zelo. E o Romulo, que acabou de chegar, precisa realmente passar pelo processo todo o tempo, poucos minutos? Vinha confiante de um bom campeonato paulista. A bola é redonda igual. A grama é a mesma. O que aconteceu? Quebra a sequência do rapaz. Tira a confiança. Enfim, se o pensamento não mudar, a dificuldade só aumenta. Meus amigos palmeirense, falou aí o jornalista Leandro Budalkian, da Rádio Transamérica, meus amigos palmeirense. E aí, você concorda aí com essas cobranças aí desse jornalista em cima do Abel Ferreira? Ele tem razão. É bem isso mesmo que ele falou, meus amigos palmeirense. Olha bem, eu concordo. Eu concordo, concordo plenamente aí, meus amigos palmeirense. Mas vamos lá. Palmeiras não está bem. Palmeiras não está jogando bem. Essas três rodadas do Campeonato Brasileiro, ganhamos de uma vitória, mas jogando um futebol horrível. Perdemos para o Internacional também, não jogando nada. Um empate ontem aí, fraco pra caramba. As duas equipes também não jogaram nada. Meus amigos palmeirense, apesar que aquela cabeçada do Murilo era para ter entrado, meus amigos palmeirense passou raspando na trave. Mas a fase é tão ruim que foi no primeiro tempo, né? Essa cabeçada do Murilo, hein? Se fosse no finalzinho, beleza. Esse time estava jogando tão mal. Será que se o Flamengo aí apertasse ali no segundo tempo, não conseguiria até empatar da forma que o nosso Palmeiras está jogando? Não passa confiança para o torcedor palmeirense. Então, vamos lá. Para esse time melhorar, vai voltar aí o Dudu. Vamos ter também aí o Felipe Anderson, que é um baita jogador. A Leila Pereira vai contratar mais jogadores, meus amigos palmeirense. Com a chegada aí do Dudu, com a volta do Dudu, com a volta do Bruno Rodrigues também, que está perto de voltar. E o Felipe Anderson. Dá para a gente criar uma esperança que esse time vai melhorar muito. Eu não estou dizendo que esse time do Palmeiras hoje não vai ganhar nada, pelo amor de Deus. Porque o Palmeiras e o Abel Ferreira é isso. Vai jogar uns jogos ruins e vai jogar uns jogos bons e vai ganhar. Não é que o Palmeiras está jogando um futebol para não ganhar nada. Porque esse time do Palmeiras é chato. Esse time do Palmeiras sabe ganhar campeonato. Então, será que é um ano que a gente vai jogar mal para caramba e vai ganhar campeonato ainda? Dessa forma, sem espetáculo, meus amigos palmeirense. Ou quando chegar o Dudu e o Felipe Anderson, vai dar uma cara nova para o elenco do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Deixa aí a sua opinião, meus amigos palmeirense. Então, agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o grande amigo aí, Walter Jubileu de Bauru, Curitiba. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia, Jean. Tudo bem, meu querido amigo? Vou fazer um resuminho rápido aqui do jogo, para não ficar muito longo o meu áudio. Jean, foi um jogo pareio. Foi o Palmeiras e o Flamengo, foi um jogo bastante pareio. Ninguém merecia ganhar, não. Foi um jogo onde os dois times é respeitado bastante. Um estava com medo de perder para o outro. Enfim, ficou esse jogo aí meio truncadão, meio cadenciado aí no meio de campo. Sem muitas chances de gol para ambas as partidas, ambos os lados, né? Mas é todo negócio, né, Jean? A avaliação que eu faço é o seguinte, né? A substituição, após a substituição, o Flamengo mexeu. Tem mais elenco, né? Tem um jogador de mais qualidade no banco. Deu uma melhoradinha, mas o Flamengo conseguiu se segurar. Porque veja bem, nós colocamos Rony e eles Pedro. Nós colocamos Gabriel Menino, eles Gerson. E nós colocamos Lázaro e eles Delacruz. Então, o Flamengo fez as substituições aí. Eu fiquei meio receoso, né? Porque o Flamengo começou a ter uma melhora considerável dentro do jogo. Mas ainda conseguimos fazer um gol. Estava impedido, realmente, né? Mas conseguimos fazer um gol. Mas fomos preocupados com isso que falei. Depois veio aí que a Leira tem que mexer, viu? Ela tem que se mexer, tem que se coçar. Porque o elenco dos caras é bom, cara. Não vamos falar, não, que o Palmeiras não jogou bem, mas o elenco dos caras é bom. E no finalzinho lá, aquele Zé Ruela, aquele trouxa do Bruno Henrique, foi falar que todo mundo quer ganhar do Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Meu, todo mundo quer ganhar do Flamengo é uma porra, mano. O Flamengo é o time da CBF. Então, vem colocar o menos preso ao outro time. Porque eu acho que tem que ser o contrário aí. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras no Allianz. E eles não conseguiram aí com aquele puto daquele timaço que eles têm. Valeu, Jean. Quem tem mais? Tem 12, 12, 13, 14. Quanto que é? Já não está perdendo a conta. Quanto a gente já tem? 12. E quem não tem, corre atrás. Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Valeu, meu grande amigo aí. Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Tamo junto. E é nós, meu amigo palmeirense. Grande abraço. Ué, o time do Flamengo tem muita qualidade. Tem muitos jogadores de qualidade. É como a Belfeira falou. Eles têm dinheiro para contratar jogadores. Pronto. O Palmeiras não quer contratar. O Palmeiras tem dinheiro também. Só que é uma mão amarrada. É um medo danado de contratar jogadores. Pronto. Porque eu não sei o que acontece aí com esse povo aí que está lá dentro do Palmeiras. Que não estuda ali os jogadores aqui do futebol sul-americano. Futebol que estão em fim de contrato do futebol europeu que pode vir para o Palmeiras. Eu não sei que medo é esse, meus amigos palmeirense. O Flamengo, o Tite ali, ele poupou ali o Pedro e o De La Cruz na primeira etapa para colocar no segundo tempo. Por isso que o time ficou mais forte na segunda etapa. Porque ele colocou ali o Pedro e o De La Cruz. Depois colocou ali o Gesso. Ainda tinha o Everton Cebolinha que não jogou porque estava lesionado. Então a equipe dos caras é muito boa, é muito forte. Aí não tem como discutir. O time do Palmeiras é bom. Só que não tem um elenco forte. Não tem um banco de reserva forte, meus amigos palmeirense. Como você falou aí, colocou o Marco Rocha, o Gabriel Menino. Iria mudar alguma coisa, iria melhorar alguma coisa? Não, meus amigos palmeirense. Então o banco de reserva do Palmeiras no momento é fraco, continua fraco. Continua aí abaixo do que a gente esperava. É como eu falei, quando voltar aí o Dudu, quando chegar o Felipe Anderson, isso já vai dar uma melhorada muito boa, meus amigos palmeirense. O Rony também não está jogando nada. Cadê o Flaco Lopes? Cadê o Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras, num campeonato paulista? Ainda não fez gols, ainda na Libertadores da América, nessas três rodadas do campeonato brasileiro. Então o Flaco Lopes só faz gol em time pequeno? É isso mesmo, meus amigos palmeirense? Eu espero mais do Flaco Lopes, meus amigos palmeirense. Então vamos lá para o próximo áudio. É o grande amigo aí, grande José Massa. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Aqui é José Massa de Uberlândia. Quem tem mais tem 12, quem não tem corre atrás. Pois é, Jean. O Palmeiras jogou hoje como amada. Foi um jogo muito truncado, um jogo até ruim de se ver. Apesar de que a nossa defesa foi bem, não tomou gol. Mas o ataque não produziu quase nada. O Veiga, abaixo da sua condição que ele costuma jogar, o ataque não funcionou. O Rony entrou, mas não virou nada. Então, apesar de tudo, ganhamos um ponto. Mas a gente deveria ter conseguido a vitória. Eu acho que seria bem melhor uma vitória em cima da Mulambada. Mas vamos que vamos. No meio da semana tem Libertadores. E vamos esperar. Um grande abraço a você, sua esposa Juliana Vidal. E os nossos grandes amigos. Marinalva, rainha dos palmeirenses. A Ivani, a Vilma Lima. Sebastião de Maringá. Wanderlei Inácio de Porto Ferreira. O Rubem José. O Idebé. Marcos de Americana. E todos os palmeirenses que participam do seu canal. Um grande abraço a todos. E avante palestra. Grande abraço, meu amigo José Massa. Avante palestra. Tamo junto e é nóis. Grande abraço também para o seu filho, Cássio Massa. Meu amigo, tamo junto e é nóis. É, meu amigo José Massa. Você bem falou aí que realmente a defesa do Palmeiras fez o seu trabalho. Apesar do Gustavo Gomes ali ter errado em algum lance, ter dado susto para o torcedor palmeirense. Foi bem. Não tomou gol. Figurou sim o ataque do Flamengo. O ataque, como você falou, não funcionou. O ataque não foi efetivo. Não foi competente aí para furar o bloqueio da defesa do Flamengo e fazer o gol que garantia a vitória do Palmeiras. Seria muito importante, hein? Essa vitória ontem contra o Flamengo seria espetacular. Iria dar muita animação para o elenco e para a torcida palmeirense. Mas não aconteceu. Pelo menos, menos mal que a gente não perdeu, né? Que se a gente tivesse perdido para os caras, a gente ia ficar puto da vida. Meu amigo José Massa. E como você bem lembrou, quarta-feira tem Libertadores da América. Contra o Independiente Del Valle. Então, jogo difícil, jogo fora de casa. Então, a gente vai ter aí segunda e terça aí para preparar a equipe, para descansar. Porque quarta-feira, às 21h30, já tem jogo da Libertadores e é jogo importante. Depois, no final de semana, tem clássico. Choque Rei contra a Estrica no Morubi. Outro jogão, outro jogo muito difícil. Então, a sequência do Palmeiras está muito complicada, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo Adão. Grande Adão aí, mandando o seu áudio pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu amigo Adão. Vamos ouvir. Alô, Jean. Boa tarde, meu amigo. Pois é, Jean. Com essa escalação do Abel com três zagueiros, eu já fiquei até desanimado. Porque o Abel devia pôr três atacantes para sufocar o time adversário, né? Ele opta por três zagueiros. Ele pensa em se defender, então não vai fazer gol, né? Nunca gostei desse tipo de escalação. Sempre tem de ter atacante avançado para frente para marcar gol, né? Tudo da vida. Esse Abel aí é um excelente técnico mesmo, mas tem hora que ele erra feio. Um dia, que nem hoje, ele tinha de eu no meu papito, tinha de entrar com o Rony e o Henrique e o Fáculope para decidir o jogo logo, né? E ele vai sempre para optar por três zagueiros. Não sei que ideia de seu nome aí. Valeu aí, meu amigo Adão. Muito obrigado por mandar o seu áudio. Tamo junto e é nóis. O Abel Feira optou começar a partida com três zagueiros, com o Luan, com o Gustavo Gomes e o Murilo. E olhe bem, para jogar contra o time do Flamengo, eu acho que esse esquema tático, para segurar, foi bom. Pelo menos a gente segurou ali o ataque do Flamengo, não foi bem no ataque, mas não conseguimos fazer o gol, mas não tomamos gols, que é muito importante também. É um futebolzinho covarde e foi. Só que também o meio de campo e o ataque não funcionou e era para ter funcionado. Então não pode dar espaço para esse bom time do Flamengo. Eu até acho uma boa aí esse esquema de três zagueiros, porque fortalece ali o nosso setor também. Quando o ataque vai bem, o meio de campo, o ataque vai bem. É sim um time ofensivo, não é um esquema tático aí retranqueiro, porque os dois, Alan, fica solto ali, o Piqueires e o Mike, fica solto para atacar, para apoiar, para defender também. Então o que faltou ontem foi futebol, não foi um esquema tático. Faltou futebol, faltou bola para o Palmeiras, faltou nosso time jogar mais, porque esse esquema tático aí dava para ganhar do Flamengo, mas nada deu certo. Pelo menos não perdemos aí, meu amigo Adão, menos mal, tamo junto e é nóis. Vamos lá para o próximo e último de hoje, é o grande Sebastião de Maringá, vamos ouvir. Olá meu amigo Jean, boa noite aqui, o Sebastião de Maringá, Paraná. Então Jean, empatemos como lambada, mas foi um jogo muito fraco, né Jean? Eu acompanhando o jogo, analisando, o Veiga está jogando muito mal e o Abel já faz tempo que está insistindo com ele, né? E escalar também o Gomes pela lateral. O Gomes não está bem depois que ele voltou aí da lesão dele, né? Ele está lento, como o Marco Rocha, né? Não tem como ele marcar ponteiro, né? Deu para ver ali que a maioria das vezes ele estava perdendo para o Bruno Henrique, né? Então, não tem como, né? Mas de tudo ruim, não foi tão ruim ter empatado, né? Porque aí, vamos ver agora no meio da semana, pelo Libertador, né? Se a gente conseguir uma vitória, mesmo que não perca, já está bom também, né? Mas é nós, quero mandar aqui um abraço a todos os torcedores que são fãs do seu canal, principalmente a Marina Alva, José Luiz de Carapicuíba, Rubem José, Jardim Perizo, na Norte, Gabriel Barra Funda, Alex Carvalho, o homem da Voz Fina, Pedro de Campina, Alexandre de Franca, e Wanderlei de Porto Ferreira, José Massa de Oberlândia, e outros mais que eu não lembro, não estou lembrando agora, mas um forte abraço a todos eles. E avante palestra. Avante palestra, meu amigo Sebastião de Maringá, tamo junto e é nóis. Alex Carvalho, o homem da Voz Fina, essa foi boa, meu amigo Sebastião aí, tamo junto e é nóis. Grande abraço para o Alex Carvalho também. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Grande Alex Carvalho, o homem que inventou esse, que modificou aí esse bordão aqui do canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense. É, meu amigo Sebastião, é como você falou aí, né? Pelo menos não perdemos, somamos um pontinho, agora é Libertadores da América e temos que ganhar. Uma vitória quarta-feira deixa a gente mais tranquilo, deixa a gente mais suave aí para ir jogar o clássico neste final de semana contra o São Paulo, porque a gente fica bem na Libertadores da América. Se a gente ganhar quarta-feira, Palmeiras tem quatro pontos no seu grupo, é líder do seu grupo e se ganhar esse jogo fora de casa, vai abrir mais vantagem para os seus adversários no seu grupo. Então a vitória quarta-feira deixa mais a gente tranquilo e é isso que a gente quer que aconteça. Vamos torcer e apoiar nesta quarta-feira às 21h30, torcedor palmeirense. Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, vira apoiador do canal Verdão Campeão, o Pix está aqui embaixo, mande o seu áudio aqui para o canal Verdão Campeão. Você ainda que nunca mandou um áudio aqui no canal Verdão Campeão, agenda aí, coloca aí no seu celular, o WhatsApp do canal Verdão Campeão e mande o seu áudio, será muito importante, meus amigos palmeirense. Terça-feira terá live aqui no canal Verdão Campeão, eu e o Renatão e talvez o presidente da torcida dos amendoins, o Marcelão, o grande Marcelo Rossetti, de volta aqui no canal Verdão Campeão. Tomara que ele possa participar e a gente fazer uma live muito bacana para vocês e eu conto com a presença de cada um de vocês, meus amigos palmeirense. Então, um grande abraço para vocês, uma ótima segunda-feira, cabeça erguida, vamos continuar torcendo e apoiando para o nosso grandioso Palmeiras em qualquer situação, na derrota, no empate e na vitória, meus amigos palmeirense, sempre amando a sociedade esportiva Palmeiras. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra! E aí E aí E aí Obrigado.